oi meus amores tudo bem com vocês aqui tá tudo bem espero que vocês estejam bem ai minhas amigas sejam bem vindos que acabam de conhecer o canal e vocês que já fazem parte da família meu muito obrigada por aqui estarem não esqueça de subscrever como você já virou no título do vídeo hoje eu e minhas amigas vamos procurar lenha aqui grande parte das pessoas não tem condições de comprar carvão carvão está à volta de 1.200 meticais gasta 640 então tá muito 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 caro e isso é isso aqui é a realidade da população as crianças vão procurar lenha mais vão não sei aonde aonde ainda continua então vá comigo procurar lenha diga olá olá isso aqui é algo bem? humm de verdade? humm de verdade? humm de verdade? humm de verdade? ah já não usa oi dava Amores, eu coloquei duas calças, porque dizem que lá tem muitos picos. Coloquei isso, coloquei isso aqui, então tive que levar com a plana para depois fazer ou não, para pôr na cabeça e amarrar. E elas esqueceram de me dizer que eu tinha que levar uma coisa para depois amarrar a própria lenha. Isso, quem fica atrás é uma perdedora. Canhoeiro, né? Está sem folhas. E canhoeiro, depois, dá uns bichinhos que comem. É uma tomara, né? Não conhecem? Uns bichinhos, uns parecem. Que comem um carro. As pessoas comem. Ih, nunca viste? É, eu sei. Então, vamos tentar procurar as lenhas nessa mata. É pico, né? Cuidado. Mano, já está a procurar. Está aí. Está aí. Antes, ontem estiveram aqui. Eu ontem. Você ontem não veio. Quem veio ontem? Eu. Eu e essa aqui. Ah, você que veio. Procuraram de que lado? Procuraram aqui ou lá? Do outro lado. Do outro lado. Está vendo como ela tira a lenha? Então, ela estava a dizer que ela prefere lenha seca, porque logo vai chegar a usar do que essa molhada. Vai ter que secar por um tempo. Então, amor, estamos aqui ainda a tirar lenha. É meio complicado, porque quase todos os dias elas vêm para aqui tirar lenha. Meu Deus. Então, ela está lá dentro. Nem consigo ver ela. Está lá. Aqui é assim. Estamos aqui. Minha amiga aí. A tirar a procura. Já juntou. Já juntou. Assim, na tua casa cozinhamos com lenha? Sim. Não fazem com garbão? Não. Não? Não. É. Amores, como estão a ver? Que já procuramos nossa lenha. Como é que foi? Procura lenha. Foi bem. Foi bem? Sim. Ai, ai. E aí, comigo foi Dorca. Charada, minha irmã. Foi muito difícil para encontrar essas lenhas. Entramos no mato só para encontrar um pouco. Realmente, foi muito difícil. Encontramos pouca lenha. E como nós levamos as lenhas secas, é mais fácil para carregar, não pesa muito. E logo vamos chegar, vamos usar. O que tens para dizer? Difícil por que procurar lenha? Porque ela não tinha catana. Ela tinha um pau. Começou a usar com ele. Ah, ok. Partiu um pau e começou a usar? Sim, um pau verde para conseguir tirar pico. Ah, ok. Explica bem, então, para outras pessoas perceberem. Eu, nenê, penso. Quando nós não conseguimos tirar lenha que tem pico, porque nós, às vezes, não temos catana. Ah, ok. Nós cortamos lenha verde e começamos a tirar com ele pico. Ok. Então, a gente pode carregar. Ah, e ainda já se raspado, deve ser como se raspaste. E olha, olha, nenê. Tudo é por causa de burguesa, nenê. E vocês? Mano, rapaz, eu também me raspei um pouco. Sim. Então, aqui, depois de tratar, arrumaram. Está toda feliz. É, nós somos felizes. Que dança é essa, meu bem? Que dança é essa? Então, agora, ela está para amarrar a lenha. Essa dança é frio, ok, bebê? Está para nos ensinar como amarrar. Estão a ver? Não faz jeito. Fiz lá daqui, mãe, abaixá lá. Quando põe isso, é para fazer o quê? É para a lenha se apertar, não cair no caminho. Uau. Gostei. Quantos anos tens? De 14. Sim. Eu te chamo, mãe-inha. Nós sabemos que você é mãe-inha, bebê. Um dia, quer dizer... Não quer dizer nada, é mole? Não quer dizer nada. Eu tenho amarramento. Você tem que até fazer isso. Tia Mica está na frente, ela está andando muito depressa, vamos estar lá, estão a ver não é? Ela já está caminhando. Tem muitas crianças que vão para a escola, saem da escola, às vezes nem brincam, porque tem que ir procurar lenha para poder ajudar os pais de manhã, vai de manhã aqui olha, para a escola, depois quando volta? Volta, trabalha, está percebendo? Você vai, está todo. Sim, então devemos aprender a agradecer com o pouco que nós temos e aqui é muito difícil aquilo que eu estava a dizer, é muito difícil para as pessoas poderem ter carvão ou gás, então optam por procurar lenha. As crianças vão, procuram lenha, os pais foram trabalhar, estão a vender nos mercados, aquele pouco que eles ganham lá, enquanto já tem lenha cozinha. Então, hoje eu decidi ir com elas procurar lenha, porque eu, às vezes eu perguntava a elas, onde vocês estavam, eles estavam procurando lenha. Eu disse, ok, vamos lá, eu quero saber, eu quero conhecer onde vocês procuraram lenha. Então, hoje eu vou levar vocês também para poderem conhecer onde elas têm procurado lenha, como elas têm feito. E muito obrigada por vocês assistirem, muito obrigada por me acompanharem, espero que vocês tenham gostado. Beijo, vamos continuar, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.